Ó, ó, a bolinha, vai buscar a bolinha, vai, vai buscar a bolinha, quer que você jogue a bolinha? Ó, ó, joga a bolinha, vem, quer que eu jogue a bolinha pra você? Ó, ninguém quer saber de nada, mamãe, tá todo mundo com medo da chuva, todo mundo com medo da chuva, só a Lore, que é mais corajosa, né, querida? Sim, mesmo, né, querido? Né, meu amor? Eu não sou muito corajosa, não, mas agora eu tô sendo, neste exato momento. Né, bonitinho? Né, lindo? Ninguém quer saber de brincar, já brincamos um pouco. Ninguém quer saber de brincar, todo mundo com medo da chuva.